E hoje nós daremos continuidade do outro vídeo onde eu ensinei como remover a sua senha da tela de bloqueio, né? O bloqueio da tela de bloqueio. E hoje eu vim ensinar pra vocês como você consegue remover o bloqueio, né? Que acontece ali da conta Google. Como você consegue tirar isso e acessar o seu celular de Buenas. E aí, gente? Tudo bom com vocês? E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Sabrina Rezende e hoje daremos continuidade, né? Então, bora lá! O programa que nós iremos usar, né? O software que nós iremos usar é o PassFab Android Unlocker, né? Que é pra poder tirar aí a senha. É muito inglês, né? Além disso, ele é disponível para Windows e Mac. Então, você vai precisar baixar, seja no seu Windows ou no seu Mac aí, no seu notebook, computador. Para você poder fazer todo esse passo a passo. Eu testei 100%, posso dizer que funcionou completamente. Mas, como eu falei, é bem chatinho assim. Tipo, tem várias coisinhas que você precisa prestar atenção. Senão, você não vai conseguir ter êxito e você vai achar que é o programa. Porém, não. Você pode ter esquecido ali de fazer algo, né? Então, simbora! Vou abrir aqui o programa. Essa é a tela que você vai visualizar. Então, vamos começar clicando na segunda opção. Que é remover o bloqueio da conta Google. Vamos conectar o nosso celular ao nosso notebook, computador. Tá? Aí, ele vai reconhecer. E aí, sim, iremos começar. Pronto. A partir daí, você vai escolher qual é o seu operacional, né? O seu Android. Marquei. Depois disso, eu vou clicar aqui em começar. Ele já pede para confirmar se eu estou na tela ali exatamente onde acontece o impasse de você não conseguir passar para frente por conta da conta Google. Então, eu vou clicar aqui em começar, né? Confirmo que eu estou nessa tela. E, obviamente, tem que estar conectado no Wi-Fi. Cliquei em começar. Pronto. Assim, ele vai enviar uma notificação para o seu celular. Apareceu essa informação aqui de software. Eu confirmei. Prontinho. Essa é a notificação que vai chegar. Tá vendo aqui no número 1? Clique no botão visualizar para abrir a Samsung Galaxy Store. Nós iremos procurar pelo navegador. Uma observação que talvez ele peça para poder atualizar a Galaxy Store, né? E aí, você atualiza. Senão, você não vai conseguir seguir exatamente o passo a passo para poder baixar o aplicativo, tá? E nós iremos procurar pelo navegador, né? E clicar em abrir o navegador da Samsung mesmo. Lá em cima, você vai digitar o site da PassFab, né? PassFab.com. Exatamente como está escrito aí para vocês no passo 4. Exatamente igual você tem que fazer. Depois disso, você vai clicar na parte verdinha para ir para a Samsung Store. E você vai procurar pelo aplicativo exatamente esse que eu estou mostrando para vocês. Até porque a pronúncia dele não é simples. Então, escreva igualzinho, tá bom? Prontinho. Você vai cair na tela do aplicativo. Você vai clicar em instalar. Ele vai pedir para você fazer o login com uma conta Samsung. Então, a Samsung Account. Então, você pega aí de alguém uma conta aleatória. E faz o login aí, porque senão você não vai conseguir exatamente baixar o aplicativo. Finalizar a instalação dele. Depois, você vai clicar em Next, Next, Next. E vai clicar para poder começar, tá? Aí você, obviamente, não deve ter um registro. Então, você vai clicar em registrar nessa página. Ele vai pedir para você nome e tudo mais, como eu estou mostrando ele para vocês. Você vai criar tudo certinho, a senha, conforme ele pede, com o tanto de caracteres que o aplicativo pede. Ok, fez isso. Você vai voltar na tela anterior e, realmente, agora fazer o seu login, já que você acabou de se registrar, né? Fez o login, você vai clicar aí nessa ativação que eu estou mostrando aí com o mouse. E aí você vai procurar por esse Power, né? Que é tipo um Finish, né? Um detalhe que vocês precisam confirmar se lá no final da tela, nas opções Admin e Nox estão ligados, né? Estão verdinhos, tá? Confirmou isso. Você agora vai clicar na opção App Manager e aí você vai procurar pela palavra, né? Você vai escrever o texto aí, ó. Service Mode. Exatamente como eu estou mostrando aí para você, tá? É muito inglês, gente. Então, não notem muito a pronúncia. No passo 3, você vai encontrar exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. Vocês vão clicar para poder abrir. Observe exatamente como eu estou mostrando para vocês, porque não é só clicar em cima. Você vai ter que clicar em cima e escolher ali a opção MTP mais ADB, tá bom? É exatamente essa opção que você vai escolher aqui, no caso, é aí a segunda opção. Depois disso, pronto, já foi feito. Pode desconectar o cabo USB e reconectar ele no seu computador novamente. E automaticamente começa a ser removido a conta Google do seu celular. E pode acontecer, como aí já está escrito no programa, que a tela do seu celular pode ficar piscando, tá? Isso é normal, então não se assustem. Ele auxilia você a forçar o celular de ligar. Já com ele reiniciado, nós vamos nas configurações e vamos clicar na opção Gerenciamento Geral. Depois, nós vamos clicar em Restaurar e vai escolher a opção de Restaurar Padrão de Fábrica. Novamente, você vai colocar a senha do Samsung Account, que você aí aleatoriamente colocou. O celular, ele vai começar a ser formatado novamente, ele vai reiniciar tudo certinho. Então, você tem que aguardar e começar a fazer todo o passo a passo novamente, conectando ao Wi-Fi, tudo certinho, como eu estou mostrando para vocês. E chegando aqui na opção de pedir, né, a conta Google, você vai clicar para poder pular. Prontinho, o celular desbloqueado da conta Google. Agora é só você usar normalmente. Chatinho, é um pouquinho complicado, mas vocês viram que realmente funciona. E posso aí dizer que está aprovado, gente. Aprovadaço. Então, o link está aí na descrição. Para vocês terem desconto, é só vocês usarem o cupom que está aqui na tela para vocês. Deixem o like, deixem o seu comentário, se inscreve no canal para mais dicas. Um beijo, um grande super favorito, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.